Oi gente, eu sou a Monica Queiroz, sou o Head de Inovação e Relacionamento aqui do CALC, o Work Innovation Space. É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente, falando um pouco sobre esse projeto super legal da S2P, de Innovation Tools, trazendo a gente do Brasil inteiro para conhecer aqui esse ecossistema, as nossas empresas estão aqui com a gente de residentes, essas inter-relações entre startups, empresas grandes e médias e vivendo um pouco desse ambiente do que é essa nova economia.